Música Fundada em 2004, a High Technologies atua no desenvolvimento de produtos médicos. Inicialmente incubada no Instituto de Tecnologia do Paraná, a empresa agora está operando em uma nova sede na cidade industrial de Curitiba. No local, a equipe de colaboradores trabalha no desenvolvimento e ampliação da plataforma Mili, uma ferramenta inovadora utilizada para a automação do diagnóstico de doenças cardíacas. Portátil, o aparelho monitora os sinais vitais e serve para que os médicos possam medir a frequência cardíaca e os níveis de oxigênio dos pacientes. A versão Mili Coraçãozinho, que realiza o teste em recém-nascidos, já responde por 19% das vendas da empresa. Prático e ágil, o equipamento utiliza a tecnologia digital para garantir mais precisão nos dados, além de promover opções de prevenção e tratamento e o diagnóstico com segurança, oferecendo mais qualidade na prestação do serviço. Música Para atender o crescimento da demanda, a produção na nova sede com mais espaço, mais que triplicou, passou de 300 para mil equipamentos médicos por mês. Na mesma proporção, o faturamento cresce a uma taxa de 300% ao ano. Diante desse novo cenário, a empresa se prepara para alçar voos mais distantes e o próximo passo é colocar para funcionar um escritório na Europa. Música Com a nossa nova unidade, a gente agora consegue fabricar em torno de 10 mil equipamentos por mês e com isso a gente vai poder atender tanto a demanda brasileira quanto a demanda internacional. Estamos hoje presentes em 22 estados do Brasil e também já exportamos a nossa tecnologia para 15 países, entre eles Estados Unidos, Alemanha e Israel. O Mili, ele vem se demonstrando um competidor muito forte no mercado internacional, porque nós temos uma característica única, que é a conectividade. Os nossos concorrentes fabricam equipamentos que não permitem aplicações de telemedicina e hoje a tendência da saúde no mundo inteiro é você ter aplicações de telemedicina. O Prêmio Nacional de Inovação reconhece empresas inovadoras. Participe e mostre como sua empresa está inovando. Música Música